E muitos cristãos não tem vivido a plenitude, não tem vivido nenhuma copa da autoridade, da ousadia e das bênçãos de um filho de Deus Porque até hoje eles pensam que a única coisa que Deus fez, foi consertar a vida deles Não, Deus te deu uma nova vida E eu sempre achei que o que Deus tinha feito era só a minha vida toda, eu quebrava e ele consertava, não E o primeiro homem, eu quero falar com você como que o Espírito Santo me mostrou isso e mudou minha vida Quem me conheceu e quem me conhece, sabe o que eu estou falando Abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo 1 Vocês são rápidos, amém? Inteligentes, cheios do Espírito Santo de Deus Vocês não perdem um minuto sequer dessa conferência, desse congresso Amém? João, capítulo 1 Diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez Olhe para mim Jesus Era o verbo Ele era Deus Estava com Deus No princípio de tudo Eles estavam ali Mas Deus tinha um plano Diga glória a Deus E Deus sentou Deus Jesus E o Espírito Santo Volte a reunião em família aqui Você vê Eu tenho duas irmãs Nunca tive um irmão homem Eu passei a minha infância jogando bola Com a parede Ping pong Eu colocava a mesa na parede Punha a videocassete em cima da mesa E ficava jogando ping pong Eu e a parede Pong A tarde toda Brincando Eu posso ver muitas vezes ali nessa reunião Deus Jesus E o Espírito Santo Entenda Isso é algo figurativo Que eu estou te passando E Jesus fala assim Pai Cadê meus irmãos E Deus fala assim Jesus Você vai ter que ir lá buscar eles Só que para isso Filho Você vai ter que morrer Aí o Espírito Santo fala assim Pode ir que no terceiro dia eu te pego Glória a Deus E chegou o dia Chegou o dia Chegou o dia que nasce Jesus Cristo De Nazaré Nasce aquela criança E nós vemos aqui na palavra de Deus Olha o versículo 4 A vida estava nele E a vida era a luz dos homens A luz A luz A luz resplandece nas trevas E as trevas Não prevaleceram Contra ela E o que aconteceu E o que aconteceu Foi que Jesus Veio para a terra Em carne e osso Diga carne e osso Mais uma vez Carne e osso E ele veio então em carne e osso Agora olha o que aconteceu No versículo 14 E o verbo Se fez O verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça E de verdade E nós vimos a sua glória Glória como a do que? Como a do que? Do unigênito Em toda a face da terra Naquela época Não tinha um homem sequer Igual a Jesus Ele era uma espécie de homem Diferente Eu posso ver sabe como? Jesus Carne e osso Eu sempre gosto De Deus nos dá A vida de Deus em nós Muitas vezes Como essa fumacinha Presta atenção Nada tira a sua atenção E Deus O verbo Habitou em carne e osso Habitou em carne e osso Aquele que criou todas as coisas Habitou Em um corpo de carne e osso Glória a Deus Aquele que criou todas as coisas Aquele que criou todas as coisas Depois de Adão Não houve um outro homem A não ser Jesus Que fosse repleto da vida de Deus Amém Amém Olha comigo em 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 3 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que tem vivido preso Aleluia Hoje é a sua noite Ser liberto Para sempre Porque a minha vida Foi transformada Para sempre E tem sido de glória em glória Aleluia Transformados Cada dia 1 Timóteo no capítulo 3 Versículo 16 Diz assim Evidentemente Grande é o mistério Da piedade Ou do amor Aquele que foi manifestado Aonde? Na carne Amém Ele foi justificado Em espírito Contemplado Por anjos Pregado Entre os gentios Crido no mundo Aleluia E recebido Na glória Hebreus Capítulo 2 Eu tenho que passar isso Para você Quando a Napola me falou Meu espírito pulava Hebreus Capítulo 2 Falou para compartilhar Essa verdade com você Hebreus 2 Versículos 14 e 15 Diz Visto porém Preste atenção no que diz Visto porém Que os filhos Têm participação comum De carne E sangue Destes Também ele Falando de Jesus Igualmente participou Para que por sua morte Destruísse aquele que tem o poder da morte A saber o diabo E livrasse todos que Pelo pavor da morte Estavam sujeitos a escravidão Por toda a vida Ele Tomou Forma de carne E sangue Para que vencesse ele na cruz Porque senão A nossa vida seria uma vida de escravidão Fala para o seu irmão assim Meu irmão Você foi um escravo Mas você não é mais Fala para ele Meu irmão Eu não sou escravo De jeito nenhum Fala com ele Pegue as suas mãos E faça essa proclamação Eu não sou Escravo Do diabo De jeito nenhum Amém Amém Jesus meus irmãos Ele tomou forma de homem Para que? Para nos libertar da escravidão Agora atenção Atenção Eu me lembro quando eu vi um filme Chamado Um sonho de liberdade Quantos viram esse filme? Um sonho de liberdade É a história de um homem Que foi preso Porque Acusaram esse homem De matar a esposa Ele não matou E ele tomou Então foi condenado A prisão perpétua Mas o que mais Me marcou nesse filme Não foi a vida desse homem Foi de outro homem E você vai entender Por que? E você vai se identificar Aos 18 anos Um rapaz Assassinou outros rapazes Ele foi condenado A prisão perpétua Com 18 anos de idade Ele foi para a prisão E ele viveu A vida inteira Na cadeia A vida dele Era cuidar Da biblioteca Da cadeia Da prisão Era a vida dele E quando ele estava Mais ou menos Com quase 80 anos De idade Por causa do bom Comportamento dele Preste atenção Eles falaram Você está livre Você não precisa Ficar mais Na cadeia Na cadeia Agora imagine 18 anos de idade Ele foi para a prisão Ele sai com quase 80 anos De idade Quando ele saiu Dali Ele tomou um susto O que aconteceu O que aconteceu A vida daquele homem Era prisão E no filme Ele era tão consumida Ele era tão consumida Pela prisão Que o gerente Quase mandou ele embora Porque não aguentava mais O gerente Do supermercado Para ir no banheiro Ele falava Gerente Eu posso ir no banheiro A roupa que ele ia trabalhar No outro dia Eu posso vir com essa roupa Eu posso Eu Por que Por que Porque a vida dele Foi uma vida cativa Foi uma vida presa Logo depois Ele morreu Porque ele não conseguiu Viver A vida de liberdade Que ele tinha Preste atenção É exatamente isso Que acontece Com cada um de nós Nós estamos Tão acostumados A viver Em cativeiros Em prisões Em miséria Que quando Deus fala Que te ama É tão bom Que você não acredita É verdade ou não é? A nova vida A nova vida Que Deus tem Para a igreja A vida Que Deus tem Para você É tão boa Ela é tão Ela é tão Ela é tão Triunfante Que você não acredita Porque você está Acostumado a viver Na prisão Eu achei que eu ouvi Um glória a Deus Que Deus vai libertar Nossas mentes Disso hoje Amém Glória a Deus É tão bom Que nós não acreditamos Você vê Sabe qual é a nossa maior luta? Não é contra o diabo É Tchau Tchau Obrigado.